Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos começando mais um Resenha do Café, o seu livecast sobre café. E hoje nós vamos receber uma convidada super especial. E você precisa continuar com a gente aqui, pra gente, pra você conhecer a Regina. A Regina acabou de entrar na live agora, nós já vamos convidar ela pra gente começar o bate-papo da noite de hoje. A Regina é dona do perfil... Fantástico. Você precisa conhecer também, se você ainda não conhece o perfil dela, ela vai entrar daqui a pouco aí na live. E aí você vai poder... Pronto, entrou. Boa noite, Regina. Rapidinho. Boa noite, Tim, tudo bem? Tudo. Deixa eu dar uma melhorada na luz aqui, que deu uma escurecida, né? Vou também posicionar aqui pra ficar legal. Aí. Como tá o clima por aí? Tá muito quente hoje. Muito quente. Quente, seco, sem chuva. Aqui no sul também tá complicado. É, tá calor, né? E não chove, chove muito pouco. Quando a gente arma aqui no meu bairro, são muitos prédios, sabe? Então, eu acho que tem uma bolha de calor, né? O vento não circula. Não, a gente não consegue... A chuva passa assim, sabe? Se você vê aquelas nuvens escuras armando, você fala, bom, agora vem o temporal. Vai embora tudo. E abre aquele sol de novo, sabe? Fica super quente de novo. Tá bem quente. Eu acho que não é só aí, não. Porque aqui hoje também parecia que ia chover o dia todo e não chover uma do outro. É, fica ameaçando só, né? Mas eu gosto do calor, sabe? Eu não posso reclamar. Eu prefiro. Eu prefiro o calor. Eu ligo o ventilador. Não tem ar-condicionado, nada. Mas eu ligo o ventilador, né? E boto uma roupinha. Eu não gosto do frio, não. Eu sofro muito com o frio. Então, eu prefiro quente. Vamos deixar quente mesmo. Assim, assim. Quando passa dos 35, aí já é um abuso, né? Ah, não, não. Porque aí ninguém aguenta. Mas se chega nos 30... E sempre agora à noite dá uma refrescada, né? Então, a gente abre janelas e tudo. Agora, a gente tem que andar com tudo aberto, né? Tem que deixar ventilar, né? Então, quanto mais a gente vai abrindo as janelas, entra um ventinho. É verdade. O pessoal entrando aí, café com bilhete. Boa noite, tudo bem? Boa noite. O pessoal tá chegando. Vocês são bem-vindos. Obrigado pela participação. Então, meu cafezinho. Ah, eu também tô aqui, ó. Tá aqui. De leite. Tintim. Tintim não continho. Tintim continho. Tintim continho. Legal. Regina. Oi. Pra quem já te conhece, beleza. Mas pra quem não te conhece, se apresenta. Regina, da onde? Conte mais sobre você. Tá, primeiro eu vou te agradecer pelo convite da live, né? Pra fazer a live com você. Nessa sequência da resenha, né? Do café que você tá fazendo. Então, é sempre um prazer eu estar aqui ao vivo, conversando com as pessoas, né? Uma forma das pessoas me verem um pouquinho. Porque eu não apareço muito nos stories, só de vez em quando. Então, quando tem a live, sempre é bom. Porque aí é um contato que a gente tem com as pessoas, né? Mas eu sou Regina, eu tenho 63. Amanhã eu faço 64. Olha aí! Amanhã é meu aniversário, 25 de fevereiro. Faço 20... Faço 20 não. Faço 64 no dia 25. E aí sou casada, moro em São Paulo, capital. Tenho um filho de 20 anos, vai fazer 21 esse ano. Moro aqui com meu marido, meu filho e meu pai. Meu pai tá na live também, assistindo. Olha aí! E aí é isso. Eu sou dentista formada, né? Trabalhei 32 anos no Serviço Público de Saúde aqui de São Paulo, municipal. Trabalhei em consultório particular também, com meu pai que é dentista também. É de família, então? É. Eu tenho um tio também que já faleceu, mas era dentista. Eu sou doutor pediatra. Eu passei a vida cuidando das crianças. Crianças. Que eu gosto muito. Sempre fui... Sempre foi o meu favorito. É difícil, né? Lidar com crianças na cadeira do dentista. Mas pra mim sempre foi bom. Eu sempre gostei muito de crianças, né? Então trabalhei... Mas no Sistema Único de Saúde a gente atende todo mundo. Não é só crianças, né? Crianças, adultos. Trabalhei muito com gestantes, né? Que faziam tratamento preventivo. Trabalhei em unidade básica de saúde. Trabalhei também dando cursos de formação para os auxiliares de odonto, sabe? Fiz uma porção de coisas diferentes no Serviço Público. Legal! E hoje eu sou aposentada desde 2016 e não atendo mais, não trabalho mais com dentista. Passei a fazer doces. Depois que eu me aposentei, antes um pouco de me aposentar, eu já estava fazendo uns brigadeiros e levava para vender no trabalho. O pessoal começou a gostar, aí eu resolvi fazer. Então virou o meu plano B para aposentadoria. Então eu também aqui estou fazendo, eu tenho até páginas dos meus brigadeiros e tudo. Então eu faço doces também. Estou me preparando para a Páscoa. Eu faço comissões de coisas para me ocupar. Para não ficar parada, né? Porque a gente aposentada, ficar só em casa não dá, né? A gente tem que se mexer, tem que ter outros interesses. Eu gosto muito de estudar, de conhecer coisas novas. Eu sou muito curiosa, né? Gosto de diversificar as coisas. É isso. Essa é a minha apresentação. Legal, legal. Que interessante, né? A gente vê... Eu estou me familiarizando com essa história porque minha mãe também é aposentada. Ela está com 70 anos já. E eu brigo com ela porque ela não fica parada. É, não dá para ficar, né? Ela está aposentada, vai ficar em casa, vai fazer alguma coisa em casa. Ela não. Ela pega o carro e vai resolver alguma coisa. Vai ali, vai aqui. Ah, sim. A gente não consegue ficar parada. É, realmente é difícil mesmo. E como que começou essa paixão pelo café, Regina? Apesar que, né? Bem de berço, eu acho. Eu, sim. O meu avô, o materno, ele foi cafeicultor. Ele teve fazenda de café. E, no fim, acabou perdendo. Teve alguns problemas lá nos anos 20, 30, por aí. Ele teve problemas e acabou ficando sem a fazenda. Aí veio para São Paulo, né? Com a família toda, minha mãe. Mas aí a gente passou a vida ouvindo as histórias dele, né? Da fazenda. A minha mãe contava também da fazenda de café. Como é que era, como é que funcionava lá o beneficiamento do café. Era aqui na... Eu sempre esqueço o nome da região, mas era aqui em São Paulo. Estado de São Paulo, né? Ah, fazenda em São Paulo. Na Sorocabana. Era, a região é Sorocabana, de São Paulo. E a fazenda era aqui, em São Paulo. Mas eu sei, aqui em casa, todo mundo sempre gostou muito de café, sabe? A gente sempre tomou café. Então, sempre foi uma paixão. Porque aquele café é um tradicional, né? Que todo mundo toma todo dia. E tinha aí a garrafa de café, a gente ficava tomando. Todo mundo fumava e aí combinava as duas coisas, sabe? Fumava e tomava café numa época que o mundo inteiro fumava, né? Que não tinha tanto problema. Depois a gente ficou sabendo mal o que faz. Então, todo mundo parou de fumar e tal. Mas não paramos com o café. Ainda bem? É, continuamos. A paixão continuou sempre, né? Sempre gostei de café. Não tem... É uma coisa que vem de longe. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto. Regina, qual a região de São Paulo, capital? Porque capital, ela é gigante, né? Você fala... Ah, você mora em São Paulo, capital. Capital, mas zona leste, zona sul... Zona oeste. Ah, zona oeste. Zona oeste, perdizes. Ah, sim. Aqui é de São Paulo e foi... É, bem tão grande. A gente se pede. É uma cidade, né? Aliás, é uma cidade, não é um país. É uma cidade que é um país. É enorme, né? Exatamente. É muito grande. Cada pedaço é uma cidade. É, exatamente. E é mesmo, porque você vê que até costumes diferentes, né? As pessoas vivem de formas diferentes nas diferentes regiões. É muito grande tudo, né? É tudo muito longe, né? Tudo muito difícil. É uma cidade que, assim, você precisa gostar, sabe? Assim, porque eu acho uma cidade muito difícil de viver. Apesar dela ter tudo, né? Sim. Tem muita oferta de trabalho, tem muita coisa cultural. Aqui o meu bairro agora está cheio, assim, de restaurantes, barzinhos, e cafés, e docerias. E tem várias opções, sabe? E é um bairro bem tranquilo, que você anda a pé, tem uma farmácia na esquina, um mercadinho ali embaixo, tem uma feira na esquina de baixo. Então, é um lugar muito tranquilo, assim, fácil de viver. Mas fica cheio também, porque tem muito restaurante. Então, final de semana fica assim, de gente. E é isso. E como que foi o seu processo de querer saber mais sobre o café, né? De fazer um curso, de... Peraí, o café é mais do que o tradicional. É mais do que o que a gente está acostumado todo dia de manhã. Porque acaba que o café é um companheiro, né? Todo dia de manhã... Eu, principalmente, se eu não tomar café de manhã, começo a ter dor de cabeça. É que tira a gente da cama, né? É o que tira a gente... Tira a cama da gente, né? Como a gente fala. Você vem, você levanta ainda com a cama nas costas. Toma o café, acabou. A cama vai embora, né? Você acaba acordando pra sair pra rua, pro trabalho, né? Verdade. Então, assim, eu sempre gostei de café. E quando, assim... Também perto de eu me aposentar, eu criei essa página... Primeiro, eu criei no Facebook a página Eu Amo Café. E depois eu criei no Instagram, porque o Instagram nem era muito usado, né? As pessoas usavam mais o Facebook. Então, eu criei a página pra compartilhar aqueles memes de café, sabe? Aquelas frasezinhas, aqueles desenhinhos de bom dia, boa tarde, boa noite, com um cafezinho, né? Era isso, basicamente, o que eu fazia. Eu não me dedicava muito. Eu postava três vezes, três postagens por dia. Aí eu comecei com o Instagram também. Aí postava menos ainda, sabe? Postava uma foto, uma publicação por dia, assim, muito pouco. Não ficava muito, assim, preocupada se tinha comentários, se as pessoas curtiram, quem eram as pessoas. Eu não me dedicava muito, não. Porque ainda tava trabalhando o dia todo, né? Era uma rotina bem corrida. Aí vinha pra casa também, tinha casa pra... Tinha um filho pequeno na época, tudo. Então, era muita coisa. Aí, o que que aconteceu? Foi a pandemia que me fez mergulhar mais fundo no Instagram, sabe? Quando começou a pandemia, que a gente teve que ficar todo mundo em casa, né? A gente começou a querer... Eu parei de fazer meus doces, né? Porque eu não podia ficar saindo pra fazer compras. A gente aqui é todo mundo meio grupo de risco, né? Tem um pai idoso. Apesar de que meu pai é o idoso que pegou Covid e não teve sintomas, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, a gente tinha medo no começo, né? Porque parecia muito assustador. Então, a gente ficou mesmo fechado em casa, assim. Ninguém saía pra nada. E aí, eu falei, bom, eu vou fazer o quê, né? Fechado em casa, sem ter o que fazer, vou estudar. Aí, eu fui... Eu tinha uma época... Eu tinha até feito uma proposta de parceria com o Coffee Lab, né? Aqui em São Paulo, da Isabela Raposeiras. Eu tinha escrito... Eu sabia que eles tinham um curso online de... Era café... É café em casa, chama o curso. Que não é exatamente um curso profissionalizante. É um curso pra coffee lover mesmo. Pra você ter os primeiros contatos com o café mesmo, né? Saber... Mas é um curso excelente. Que eles acabaram fazendo uma parceria. Eu fiz a divulgação. Eu acabei fazendo o curso online. Porque no começo de 2020... Fiz em abril, acho. Tava tudo parado. Não tava tendo nada presencial. Agora voltou o curso presencial. Mas eu fiz online. Então, foi o primeiro curso que eu fiz. Foi esse café em casa do Coffee Lab. Que eu achei excelente. A Isabela Raposeiras dá aulas excelentes. Eu fiquei sabendo de uma porção de coisas que eu não sabia. Eu não conhecia muito. E aí eu falei... Bom, se eu vou me dedicar a uma página sobre café, eu preciso saber do que eu tô falando. Porque não basta publicar só memes, só brincadeiras, só videozinhos e tal. Eu preciso saber. Como eu gosto de aprender, eu falei... Eu preciso saber do que eu tô falando. Porque se alguém me perguntar alguma coisa e eu não sei responder, vou ficar sem graça. Então, pra eu poder postar algum conteúdo um pouco mais interessante, eu vou estudar. Aí eu fiz o curso e adorei. Porque aí eu fiquei sabendo como é que era a plantação do café, como é que era a colheita, como é que era a planta, a fruta, as variedades do café, o arábico, o composto, os vários tipos do arábico, a questão do terroado. Toda a história, como é todo o beneficiamento, os processos de beneficiamento do café, o cereja despolpado, o lavado, o seco, o fermentado. Então, ela aborda tudo isso no curso, o natural e tal. Ela explica muito bem como que funciona cada processo desses. E aí eu fui sentindo mais segurança de falar sobre, né? E fala sobre os métodos de preparo. Aí tem uma aula prática que a gente assistiu no Zoom, ele preparando ali pra gente na hora, né? Dando as dicas do moedor e como é que é a moagem pra cada método, né? Então foi assim, eu fui me familiarizando com as coisas aos pouquinhos. Aí fui querendo comprar também. Aí comprei uma prensa, comprei um V60. Aí começa o problema, né? Aí você nunca para de comprar. Um moedor, né? Aí foi, vai e tal. Daí você vai querendo a cafeteira italiana, tudo isso. E fui aprendendo, né? Aí eu também fui procurando outros cursos online, né? Porque eu falei, é bom você ouvir várias pessoas, né? Sim, claro. Aí eu fiz um curso do Marista Wave, eu fiz um curso Café Pro, né? Tem vários cursos muito interessantes, né? Online pra gente, mesmo que não seja... E a questão que você até perguntou pra mim, que é uma coisa difícil, né? Porque você vê tudo isso online e não vê na prática, assim, ao vivo, né? Eu queria conhecer uma fazenda de café, né? Porque eu tinha as histórias do meu avô, né? Mas como eu não era nascida na época, eu não sei como é que era a fazenda, né? Minha mãe não. Minha mãe viveu na fazenda de café, né? Eu não. Então eu tenho essa vontade ainda de mostrar pro pessoal, pros seguidores, né? Mostrar fotos, mostrar vídeos e tal. E mostrar ao vivo como que a coisa funciona, né? O trabalho dos cafeicultores. Eu sigo muitos deles, né? Dos produtores de café especial. E aí é um trabalho super bonito que eu gostaria de ver ao vivo mesmo, né? Pra poder mostrar. Porque aí você aprende mais, né? Sobre a... É verdade. Você vê de longe uma coisa, você vê os vídeos e tal. Mas você tá ali presente, é outra coisa, né? É, eu fiz uma live com a Júlia, né? A Júlia Viana, do Café João e Maria. Eu falei pra ela, professora, quando você começar a liberar as visitas à fazenda, me avisa que eu quero ir também. É, então eu também quero visitar uma fazenda pra poder ver de perto. É um trabalho bonito, né? É um trabalho muito bonito. Porque o café especial tem muito... Tem um especial, né? É. O cuidado com a colheita. O cuidado especial, né? O cuidado com... Realmente é especial por isso, né? Não é porque o sol se retém muito a pontuação, mas o café, pra ele ser especial, ele tem todo um processo que tem que ser passado pra ele ser especial, né? Não, e é legal de você ver as pessoas... Você fazer amizades mesmo, fazer um relacionamento com esse pessoal que produz, porque você acompanha de perto, apesar de estar longe, né? A gente vê o trabalho deles e é realmente um trabalhão, né? É muito cansativo, né? É um negócio que, pra sair bonito, pra sair direitinho, leva muito tempo, né? É muita dedicação, né? É um trabalho delicado. Eles são produtores de famílias, são famílias que produzem, né? Então, é o pai, a mãe, os filhos, os primos, né? Todo mundo participa do processo ali, né? É bem legal. Tem uma outra torrefação, né? Que a gente é bem próximo ali do Café Fernandes e, literalmente, é a família toda. Então, os irmãos produzem o café em Minas, mandam pra São Paulo aí, eles fazem a torra. Então, assim, é uma cadeia, a cadeia do café é familiar, né? É muito bacana isso, né? Cada um entrar numa ponta dessa cadeia. Isso é bem legal. E aí, você já até me respondeu essa pergunta, né? A próxima pergunta, que é como... Quando você teve a ideia de criar a página, né? Do Eu Amo Café. E fala um pouco mais pra gente, né? Como que foi? Você falou que foi ali no processo que você estava quase se aposentando. Mas como que foi essa ideia? Você falou assim, vou criar uma página de café. Pra falar de café. É porque eu sempre gostei também muito de rede social, de internet. Sempre fui muito curiosa. Eu gosto de mexer com programa gráfico, sabe? Por isso que eu ando fazendo aquelas postagens que eu faço. Sou eu mesma que faço no Canva. Eu comecei mexendo com um programinha que chama Paint Shop Pro, na época. Então, eu fazia umas figurinhas ali, né? E postava e tal. Então, eu juntei um monte de coisa que eu gostava de fazer, sabe? Que era esse trabalho gráfico, mais a questão de rede social. Porque eu não fico na rede social só olhando as bobageiras, né? Assim, a fofoca. Eu falo pro meu maridozinho. Não tô lendo fofoca aqui. Eu tô lendo coisa, aprendendo, né? Assim, com as pessoas também que falam sobre a mesma coisa. Olha, The Garrison Coffee. Eu amo essa página, obrigada. Então, essa... O The Garrison é o Walter. Eu sempre gostei de internet. Então, aí, na pandemia, juntou tudo isso. Porque eu tinha muito tempo livre daí, né? Aí, eu comecei a fazer as postagens e eu comecei a seguir uma série de perfis. Porque eu queria, daí, melhorar a página, aumentar o número de seguidores, o engajamento, aquela coisa toda que a gente procura, né? Então, eu também comecei a seguir pessoas que davam essas dicas de marketing e tal, né? Aí, como que você faz a sua... Como é que você programa o seu Instagram? Que tipo de objetivo você tem? Comprei um curso também desse de marketing digital. Sigo várias pessoas que dão dicas e aí comecei a tentar aplicar o que eles falam, né? Até agora, eu só não consegui fazer o que eles falam dos stories. De estar mais presente nos stories. Isso eu realmente ainda não consegui fazer. E eu faço assim, eu acabei me dedicando mais nessa fase de 2020 pra cá, né? Quando a gente teve que ficar em casa. Porque antes, é o que eu te falei, era uma coisa que eu gostava, mas assim, não tinha muito compromisso, sabe? Assim, punha lá uma postagem e pronto, né? E assim, ainda assim, tinha muita gente comentando. Na página do Facebook tem 146 mil seguidores. Então, é uma página enorme, né? No Facebook tem muito comentário. Tem, assim, 5 mil, 7 mil curtidas da postagem, sabe? É uma coisa legal até. Tem bastante gente. Sim. E mais isso... Pode falar. Mas eu acabo ficando mais centrada no Instagram mesmo. Sim. Eu lembro que você acabou de falar agora há pouco que naquela época, antes da pandemia, você já fazia três postagens por dia. É. Era bastante. Eu comentava bastante. Já. Mas eu nem participava muito, sabe? Assim, eu não ia lá curtir os comentários, eu não comentava, não respondia. Eu não interagia com as pessoas, sabe? Assim, só... Eu sabia que tinha um monte de gente lá, mas assim, nunca me preocupei em responder. Agora, no Instagram, eu já faço diferente. Eu já faço, tipo, um relacionamento mesmo com as pessoas, né? Respondo os directs, respondo os comentários. É uma coisa de uma participação mesmo, de uma comunidade, né? Criar uma comunidade. Sim, criar uma comunidade, é. É importante ter esse relacionamento com o público, né? É, porque daí você tem um pouco mais de credibilidade também, né? Quando você vai falar alguma coisa, se a pessoa não te conhece direito, não sabe quem você é, ela não sabe se você está falando a verdade ou se você está inventando, porque hoje em dia tem tanta falsidade na rede social que a gente não sabe o que é de verdade e o que não é, né? Então, para a gente ter um pouco mais de credibilidade, quando a gente posta algum conteúdo mais técnico ou mais assim de tentar ensinar mesmo, de tentar trazer o conteúdo que eu aprendi para dividir com as pessoas, aí você precisa ter credibilidade para isso, né? As pessoas precisam acreditar no que você está falando, né? Verdade. Regina, e nesse começo dessa caminhada, né? Do café, fazendo diversos cursos, aprendendo, recebendo esse tanto de conteúdo, e que eu sempre falo, né? Que o café é um universo, né? Quando você entra nesse universo, é muito conteúdo, é muita coisa, né? A gente já falou sobre a cadeia de produção do café, que é enorme, né? A gente não tem noção, a gente se acostumou tanto a comprar o pacote de café no mercado e levar para casa, quando você entende, pô, são famílias produzindo tudo e isso. O que foi mais difícil para você nesse início, assim, dessa jornada no café? Então, foi para eu poder falar sobre a questão, eu precisava aprender mesmo. Então, não foi tão difícil porque eu fui atrás dos cursos, mas o que foi difícil para mim foi não poder sair, não poder visitar uma cafeteria, visitar uma fazenda, porque estava tudo fechado, porque a gente não podia sair, porque eu tinha medo também da pandemia, da contaminação. Então, é o que eu te falei, eu via tudo no virtual, né? Assim, eu via os vídeos, eu escutava o que o pessoal do curso falava e tal, mas dá vontade de você ir lá, ver a pessoa pôndo a mão na massa, colhendo o café, te mostrando como a coisa funciona, a torra do café, como é que funciona, porque uma coisa é você ver um vídeo, outra coisa é você estar ali, né? Presenciando até o sentido do cheirinho do café sendo torrado, né? Então, toda essa experiência, isso que eu achei difícil, sabe? Porque aí fica uma coisa para estar faltando, sabe? Alguma coisa, você fala, 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 mas assim, falta eu estar presente mesmo para falar, olha, eu fui lá, eu vi, é assim mesmo, né? Ou mostrar como é que é ali ao vivo. Provar, né? É, tô aqui, ó. É, eu nunca provei a fruta do café, né? Eu nunca pus na boca a fruta do café. Então, eu tenho muita vontade de provar o fruto, ver que gosto, sabor tem, é queiro, é doce, é azedinho, como é que é? Então, toda essa experiência me faltou, eu acho, sabe? Então, agora, quando começar a normalizar um pouquinho mais a situação, eu vou traçar esse objetivo, sabe? De visitar as fazendas, de visitar mais cafeterias aqui em São Paulo, porque a gente tem lugares super legais aqui. Tem cafeterias muito bacanas que a gente pode mostrar para as pessoas, para elas conhecerem, para visitarem, né? Então, isso foi o mais difícil. O fato de eu ter que ficar em casa, né? Então, essa foi a dificuldade, realmente. E depois de conhecer, né, os cafés especiais, a gente ter esse contato, depois que você conhece os cafés especiais, você nunca mais é o mesmo, né? Parece que virou uma chave aqui, opa, tem um negócio melhor ali. Exato. O que é que, para você, o que é que a gente precisa fazer, né? As pessoas que estão usando as suas redes sociais para espalhar a mensagem do café, que existe um café melhor, o que você acha que a gente pode fazer para que os cafés especiais sejam mais conhecidos no Brasil? Então, até hoje mesmo, eu tive uma experiência. Meu filho fez o café, eles fazem o café tradicional aqui em casa. Eu não consegui ainda cafequisar ninguém. A única que toma café especial sou eu. Então, ele fez o café tradicional e eu, como eu ia fazer o café para lá, eu falei, ah, vou tomar um golinho desse aqui. Mas eu falei, não dá, gente, eu me arrependi. Eu tomei uma xicrinha, eu falei, não, não consigo mais, não consigo tomar. Não é o mesmo sabor, não é o mesmo café, né? Então, acho que, assim, eu fui aos pouquinhos também, sabe? Porque eu acho que, como a gente está acostumado com aquele café tradicional, extra forte, que a gente toma todo dia, para você pegar um café especial muito exótico, né? Que tem um sensorial muito diferente daquilo que você está acostumado, é um choque que eu acho que fica mais complicado. Acho que você tem que ir aos poucos, sabe? Verdade. Se apresentando ao teu paladar, cafés de qualidade diferente. Então, eu mesma gosto também muito, e estou tomando agora, um café gourmet, um café do Gueixa, né? Que é um café super gostoso, né? É totalmente diferente do café tradicional, mas não é aquele café com aquele perfil, né? De café especial muito diferente, com esse sensorial muito exótico e tal. Então, eu acho, assim, que é para... E o que eu procuro fazer no meu perfil é mostrar o trabalho dos produtores, sabe? Então, eu, às vezes, compartilho o Reels, né? Eu sigo vários deles, sigo o Formigas do Café, né? O Gueixa, o Luiz Cafés, agora que a gente fez parceria, né? Então, tem todos esses produtores, assim, eu vou procurando no próprio Instagram, né? Para ver o perfil deles, como é que é e tal. E converso, né? Vejo, faço contato, às vezes, com as pessoas, às vezes, eles mesmos fazem contato comigo. Isso acontece muito, né? Eu recebo um direct e a pessoa fala, ah, eu queria mandar para você meu café para você experimentar. Então, eu conheci o café especial assim, sabe? Através das pessoas... A Isa, tem a Isa Morim, que também, café, que é lá de Minas. A Isa, ela tem uma página super legal, ela ensina muito, ela fala muito bem, entende muito de café, sabe? Então, eu aprendo muito com ela. A gente até já fez uma live também. Ela me mandou, a primeira café especial que eu recebi foi dela. Ela me mandou um café muito bom, né? Muito gostoso na época. E aí que eu vi o sabor que tinha, diferente, sabe? Aí que eu comecei a perceber que tinha uma outra coisa, além daquele café que a gente toma todo dia, né? Então, eu acho que quanto mais a gente compartilhar as coisas que eles postam, sabe? A colheita, a torra, todos os processos, né? Que eles fazem na fazenda, no sítio, na chácara que eles têm. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? Assim, para as pessoas tomarem contato com todo esse trabalho que eu... Porque é muito fácil falar assim, o café especial é muito caro, então não dá para eu comprar. Mas o trabalho que tem por trás do café especial é um trabalhão, é um trabalho que não tem preço, né? É uma coisa tão cuidada, né? É uma dedicação tão grande daqueles produtores que realmente o preço final é um detalhe, porque realmente não dá para cobrar uma coisa, não dá para fazer uma coisa baratinha, sabe? Porque tem um trabalho grande por trás, é uma coisa, é um alimento, né? O café é um alimento, é um alimento de qualidade, né? Então você está comprando um produto de qualidade, você não está comprando, como a gente fala, cinzas, né? Aquele pacote do café supermercado. E cinza é a mesma coisa, porque o gosto do café é gosto de cinzeiro, né? Então não é um café gostoso, não é nem café, acho, né? Tem pouco café ali naquele pó, né? A gente nem sabe, porque a gente não vê... É outra problemática, né? É, porque 30% daquele pacote é impureza. Não é, então? E é muito queimado, né? Para disfarçar, então não é uma coisa de qualidade, aquilo vai fazer mal. Outros dias, esses dias eu fiz um post da garrafa, falando da garrafa térmica. Muita gente faz, enche a garrafa e fica tomando o dia inteiro. Teve uma pessoa que me falou, ah, eu tomo em dois dias. Você já pensou em deixar o café na garrafa no dia seguinte? O que você vai tomar ali, né? O café está uma tinta, um negócio. Só de pensar já me dá as vias, sabe? Só de imaginar já subiu aqui. Não dá. Então, não dá, gente. Ou ainda esquentar no micro-ondas, né? Meu Deus. Já pensou? A gente tem que trazer... Eu não acho assim que dá... A gente não pode ter preconceito, porque eu acho que a maioria das pessoas tem contato com este café, né? Então a gente não pode simplesmente dizer, olha, é um lixo, é uma coisa horrorosa. Então, acho que a gente tem que mostrar que existe uma outra alternativa, né? Que existem cafés melhores, né? Que você, para a sua saúde, vai ser melhor você tomar um café de melhor qualidade, né? Porque a gente, quando a gente vai comer, a gente procura sempre o melhor alimento, né? Você vai comprar uma fruta, você prefere a fruta madura, né? Que está boa ali, não está podre, não está passada, não está mole, né? Então, esse cuidado, a verdura, a fruta, a gente compra sempre o legume. O mais fresco, né? O melhor, da melhor qualidade ali, né? Para você comer. Então, por que o café não pode ser assim, né? Então, você tem que escolher de uma forma... Eu entendo que, assim, o preço é... Às vezes é fácil... Até o tradicional agora está caríssimo, né? Eu levei um susto um dia no supermercado, quando eu via 20 reais uma almofada de café pilão, eu falei, gente, como assim 20 reais, né? Dá o meu susto. Então, imagina, realmente é difícil para a maioria das pessoas, né? Então, é um trabalhinho de formiga que a gente faz, né? Você mostrar, trazer experiências, eu faço aqueles videozinhos, né? Mostrando os métodos de preparo. Eu fiz parceria com o pessoal da Gueixa, com o pessoal da Luiz Cafés. Então, tem desconto, tem um cupom de desconto na minha página. Então, talvez... Vamos pegar na dica aí, pessoal. Fica mais acessível, né? Então, o Gueixa tem um café maravilhoso, e o Luiz Cafés também. São dois cafés muito... Que vale muito a pena conhecer, né? Então, eles mandaram para mim, eu provei o café, tanto da Gueixa como do Luiz, e achei muito gostoso os cafés. E aí, a gente está fazendo cupom de desconto justamente para isso, para tentar trazer uma coisa mais acessível, facilitar para a pessoa conhecer, começar a tomar um café gourmet, que também já existe no mercado, né? Sim. Que já é um café mais gostoso. Pode não ser em grãos, mesmo moído, que vende. Tem uns que eu, às vezes, compro no supermercado um café gourmet. Então, tem cafés gostosos, sim, né? Não precisa ser aquela cinza que a gente toma, né? Pode ser um outro café de mais qualidade. É. Ó, teve o café canoeiro. Canoeiro. Então, tem muita gente produzindo café bom, né? Tem muito café bom no Brasil. Eu acho que todo mundo precisa conhecer. As pessoas estão... E acho que a gente tem esse papel de levar o recado para as pessoas. A gente faz esse papel intermediário aí, porque para o produtor ir direto, para o consumidor, é mais difícil, né? Então, a gente, na página, eu procuro fazer isso, sabe? Fazer com que as pessoas conheçam os cafés que existem, né? Cafés bons, cafés do Belo Grão. Também já experimentei, acabou de entrar. Café Belo Grão. Café muito gostoso também. Então, tem várias pessoas, vários produtores aí, fazendo trabalhos excelentes com o café. Verdade. Várias torrefações, né? Que, às vezes, não é o produtor, o torrefador compra e torra e manda para a gente, né? A gente compra o café deles. Tem o melhor café do mundo também. A gente acha que o café é muito bom. Então, a gente precisa divulgar. O Brasil é o maior produtor, né? Então, e os mais saborosos, né? A gente vê. Sim. E o café do Brasil, ele está no mundo todo. E são cafés muito diferentes, né? Porque as regiões são diferentes, né? Você tem o norte do Paraná, você tem a Bahia, você tem o café em Rondônia, você tem café em Minas, você tem... Cada região dessas traz uma característica diferente para o café, né? Porque o clima é diferente, a terra é diferente, tudo é diferente. Então, cada café desses vai ter um perfil, né? É muito bonito isso. Obrigada, viu? Pelo elogio aí, que eu faço um trabalho top. Muito obrigada. Eu tento. Procuro fazer. Isso é importante, a gente apresentar isso, mostrar isso para as pessoas, que o Brasil, ele é o maior produtor de café. Então, a gente pode tomar um café melhor que é produzido pela gente mesmo. Isso. Então, o Brasil, ele tem aberto mais para isso, né? As cafeterias, isso dá para ver pelas cafeterias, que é algo que tem crescido muito no Brasil todo, né? No Brasil todo tem aberto diversas cafeterias, né? Então, por quê? Porque as pessoas estão entendendo que, pô, uma cafeteria, um café melhor, ter uma experiência melhor com o café, isso é importante, porque é o que a gente toma todo dia, né? Então, aí você vai tomar, aí você tem que colocar um monte de açúcar, né? Hoje mesmo eu estava falando sobre o açúcar, né? Me convidaram para participar de um programa de rádio e me pediram para falar sobre o açúcar. Mas, cara, com você tomar um café de qualidade, você não vai precisar pôr o açúcar no café. É, porque... Porque eu estava pondo muito por causa da amargor, né? Do café. E ele estraga o café, né? Eu acho, assim, o açúcar faz um... E depois o açúcar não é um alimento saudável, né? Açúcar nunca é bom. Assim, o excesso de açúcar nunca é bom, porque é um vício mesmo, né? Eu que gosto de doce, posso falar, eu faço doce, eu gosto de doce, mas eu não gosto de bebida doce, sabe? Então, eu não consigo colocar açúcar em nada, em café, em chá, em suco, eu tomo tudo sem açúcar. Mas, podendo evitar, né, o açúcar... É melhor. Então, se o café que você estiver tomando for um café de melhor qualidade, é mais fácil você tomar aquele café sem açúcar, porque ele não vai ser tão amargo, né? Ele vai ser mais docinho, mais suave, aquele paladar, né? Não modifica, porque aqui o belo grão o café belo grão falou, você põe o açúcar, mudou o café, não é mais o que aquele café, entendeu? O sabor muda completamente. O sensorial muda completamente. Exatamente. As características, tudo muda. Então, você está colocando uma coisa ali que não é bom, né? E depois, o açúcar não faz bem, não, para a gente. É. O De Gerson falou, isso é incrível do café, une pessoas incríveis e podemos ter resultados diferentes só de mudar a quantidade de água, exatamente. Então. Aí, já partindo para métodos, né? Inclusive, partindo para métodos, vamos falar um pouco disso. Qual que é o método que você mais gosta, Regina? Eu vi que agora você estava fazendo uma B60. É, então. é o que eu mais faço, né? É o BCC. Eu gosto do coado. Ah, legal. Eu gosto de todos, assim, mas o que eu faço mais no dia a dia, eu não tomo muito café, como eu falo para as pessoas. Eu não sou... Hoje que ainda eu tenho usando uma garrafinha aqui, mas é porque eu estou na live. Porque eu não costumo fazer, não. Eu faço aquela porção para mim, eu encho a caneca, tomo aquela caneca e acabou. Tomo de manhã e tomo à tarde. Às vezes eu tomo um expresso na hora do almoço, depois do almoço, ou quando está um pouco mais frio, eu prefiro o expresso na máquina lá da Nespresso, mas eu sou muito mais do coado, sabe? Então eu tenho... Eu gosto do ritual, né? De moer o grão, de pegar um café lá diferente, que eu tenho vários cafés diferentes aqui que me mandam, então eu pego um, vou experimentar esse aqui, aí eu moio, mas eu gosto muito da prensa também, que eu acho que sai um sabor... E do Clever. O Clever eu gosto demais também. Ah, o Clever é especial. É, porque ele pega um pouco do sistema da prensa, que é da infusão, e também do coado, né? Então ele junta as duas coisas, e eu acho que fica um sabor muito gostoso o café, a Clever, né? Verdade. Então esses dois são os que eu mais gosto, o V60 e o Clever. E a prensa eu também uso bastante, porque eu acho fácil de fazer, né? Ela não faz tanta confusão ali, não tem o papel, né? E às vezes eu não tenho filtro na mão, aí eu vou lá e faço na prensa. A cafeteira italiana, de vez em quando, também fácil. A gente tendo essas opções, cada hora você pega um pra lembrar do sabor, né? Mas o que eu prefiro é o V60 mesmo. Legal. Eu sempre fui do coado, né? Durante muito tempo, eu sempre fui do coado. Ultimamente, quando muito no Expresso. Quase todo dia de manhã, eu faço o Expresso ali, pra mim, pra minha esposa, ela gosta também. Mas o coado sempre tem, né? Ah, vamos receber uma visita, né? Então vamos fazer um coado aqui rapidinho, um melita ou uma V60, que vai. Ano passado, no final do ano, eu me dei de presente no Natal, uma Ibrick, aí eu ainda tô pegando o esquema do Ibrick ainda, que ele é bem... Do café turco. Eu não gosto muito, não, porque aquele café é bem intenso, né? É, ele é bem intenso. É, eu não sou uma de chegada, não. Gosto muito. O que eu queria, eu ainda vou ter, é uma máquina de Expresso pra manual, sabe? Porque eu só tenho a de cápsula, né? Então a de cápsula já tá lá, aquela coisa, é igual, não dá pra você mudar. O café sai como... Sai pra todo mundo igual, né? Porque sai da máquina. Então eu quero uma máquina de Expresso pra eu mesma regular, pra eu aprender, mas isso ainda vai mais pra frente. Agora não dá, porque não tem nem espaço pra colocar. pra eu achar espaço. Vai arrumar confusão. É. Eu preciso de um lugarzinho pra colocar, então, mas eu quero. Porque eu vejo as pessoas preparando e eu acho tão difícil, eu acho linda a máquina de Expresso, né? Eu acho muito bonito o processo todo, né? Então eu queria aprender a fazer no Expresso, uma máquina manual de Expresso. Não, é bom, é bom. Assim, tem dia que você erra a mão, mas aí você vai alinhando. Essa que é a graça, né? Você vai aprendendo aos poucos, né? A máquina de Expresso é... Porque o Expresso tem muitas variáveis. Sim. Então, se a grossura do grão for um pouco diferente, já vai mudar completamente o sabor. É. Então é... A moagem, né? Ou a torra. É verdade. A torra também vai interferir muito, mas eu acho fantástico com o Expresso. É gostoso, né? É quando eu erro, eu tomo também. Sim. A gente não joga café fora. Fora não vai nunca. Não. Ah, ficou alto. Café fora não pode. Eu vou tomar assim mesmo. Verdade. Regina, qual conselho você daria aos apaixonados por café? Tipo assim, eu sou apaixonada por café, mas ainda não definiu um norte. Qual conselho que você daria aí com a sua experiência? Então, aquilo que eu falei, tentar começar a tomar um café melhor, sabe? Assim, de mais qualidade, prestigiar os produtores nacionais, né? Assim, comprando café dos produtores nacionais. E tentar começar pelos cafés gourmet, né? Que são mais parecidos àqueles com a torra média para escura, né? Não tão clarinho, porque eu acho que a torra mais clara dá o sabor mais diferente mesmo. Então, é mais difícil da pessoa... Tanto é que, às vezes, eu coloco um vídeo, né? De um café com uma torra um pouco mais clara, vê, chove aqueles comentários. Nossa, mas isso é um chafé. Tá fraco. Tá muito claro. Tá muito fraco. O café não nói. A gente faz todo aquele discurso que não é bem assim, não sei o quê. Então, para não dar esse choque de cultura, eu acho que comprar no supermercado, procurar primeiro no supermercado, procurar lá o café que está escrito gourmet, que está escrito superior, tentar experimentar aquele paladar, tentar ter um outro método, se puder, de preparo, né? E ler, né? E aprender. Porque eu acho que a gente tem que aprender, né? Tem que procurar. Tem vários cursos aí online, né? Que dá para a gente começar a ter uma ideia de como funciona tudo. Tem curso, alguns cursos gratuitos. Curso não, mas assim, tem muitos vídeos, né? Que você pode assistir. Que já te dão muitas dicas. Seguir as pessoas que falam sobre café no Instagram, nas redes sociais, no YouTube. Tem o Cafezista, né? Que é um perfil aí da internet dele. Assuma muitas dicas legais, né? Ele tem um perfil, assim, também muito fácil de... Ele fala com todo mundo, não só com as pessoas que são mais entendedoras do assunto, né? Ele fala com todo mundo. Quem não conhece também. Então, procurar esses perfis para poder ir aprendendo sobre café. Aí, tentar procurar um café de maior qualidade para ter essa experiência melhor, né? E devagarzinho, conhecendo os cafés diferentes que a gente tem, né? Seguindo os perfis dos produtores. Segue o Eu Amo Café. Isso. Que de vez em quando aparece alguma coisa. Sempre tem um cupom de desconto. Sempre tem os produtos legais. É, e eu sempre que eu recebo café... Sempre que eu recebo café dos produtores, eu posto, eu ponho nos stories, eu mostro, eu falo sobre o café e tal. Então, eu sempre dou dicas ali de marcas, né? De produtores que estão vendendo café. Põe o arroba. O pessoal vai procurar, né? Para comprar direto, às vezes, né? A maioria tem site, né? Para comprar. E tem aqueles que eu tenho cupom de desconto e a gente tem uma loja, né? Também. Que está até para virar uma loja um pouquinho mais sortida. Por enquanto, eu tenho essa loja no Shopping, né? Que foi onde eu consegui colocar mais fácil os produtos. Tem um esquema muito bom de transporte, de pagamento, tudo certinho, né? E a gente até trouxe aqui para mostrar. A canequinha eu já mostrei que eu estava tomando nela, né? A caneca que a gente fez na... Lá na... Ai, como é que chama? Meu Deus. Eu esqueci o nome. Mas é essa canequinha aqui que tem o logo, né? Tio, eu amo café. Legal. Tem a caneca e tem... Isso aqui também tem vendido muito, sabe? Esse kit. Esse coador de pano. Kit não, esse coadorzinho, porque aí vem com a decoração. Que é o meu marido que faz, ó. Ele que pinta a mão. A gente fez o modelinho, né? Ele pinta. Passa o verniz, tudo bonitinho. Deixa prontinho a madeira, porque é a madeira rústica, né? Mas aí a invernizada fica mais bonitinho. Vem com o coadorzinho pra você preparar o seu coadinho individual, né? É caneca São Joaquim, gente. Eu esqueci, mas é caneca São Joaquim. Ah, ele lembrou. É, eles são ótimos. A caneca é muito boa de qualidade. A porcelana é muito boa. Tem... A gente vende o kit que vem a caneca e o suporte, né? Sim. Tem dois tipos. Você pode comprar só o suporte ou o kit que vem a caneca junto, né? Ou só a caneca também. Só a caneca também. Tem esse aqui que é mais simplesinho também. Também pode vir com a caneca. Esse aqui tá sem o coador, mas tem o coadorzinho. Vai o coadorzinho junto. Né? Assim. Aham. Tá? E aí tem uma parceria que a gente fez com a Luthierna, que é a vela. Eu amo café. É uma vela com sabor. Vela aromática, sabe? Que ela tem cheirinho de café. Top. É muito... É um cheirinho bom. A beça. Super gostoso. Sabe aquela balinha de café que a gente tinha? Que a gente comprar? Ela tem cheirinho da balinha de café. Uma delícia. Que legal. Tem a vela, né? Que ela é bem grande. Tem 150 gramas. É uma vela bem bacana. Pra você sentir aquele cheirinho. Então tem várias coisinhas lá. Tem coador de pano. A gente vai colocando umas outras coisas agora. Eu vou colocar agora refil desse coador. Porque se você tem um desse aqui, ele não dura a vida inteira, né? Porque ele vai manchando. Você vai pôr no café aqui. Aí pra limpar ele, a gente lava na água quente e tal. Mas ele vai manchando, né? E aí se ficar com muito resíduo, vai alterar o sabor do teu café, né? Ele vai ficando... Você não consegue nunca deixar ele assim de novo, né? Branquinho. Ele vai ficando mais manchadão. É verdade. Então quando ele tá muito manchado, ali pros dois meses, se você usa muito, né? Já tem que trocar. Então a gente agora vai colocar o refil do coadorzinho também. Pra poder... Quem comprou o suporte poder... Se quiser comprar já o refil pra ir junto, também já vai. Se não, depois que tiver que trocar, já troca, né? Então devagarzinho a gente vai procurando algumas coisas a mais. Agora eu quero ver se eu aumento aí o rol de produtos da loja. Se eu coloco algumas coisas a mais, os métodos, os filtros e tal. Mas aí precisa de toda uma legalização aí da loja. Tudo é isso que a gente vai procurar fazer agora. E é isso. E aí tem o link da loja. Tá no perfil, né? Na bio. Tem o link tri. E ali tem vários... Nesse link que eu tenho na bio, tem o link tanto da loja, como do site dos parceiros. Tem o site da Gueixa, tem o site do Luiz Cafés. E tem o cuponzinho ali já do lado, né? De quanto que é o cupom e qual é o cupom. Então você entrar no... E tem as camisetas também. Eu nem peguei a camiseta. Mas a gente... Eu fiz com a... Com a reserva INC, a camiseta, né? Então não tenho comigo o estoque, mas o estoque está na... Eles fazem na hora ali. Conforme as encomendas, eles fazem e já entregam, né? Então a gente tem as camisetas estampadas com frases e tal. Eu fiz as artes, mando pra eles, eles fazem a camiseta. É uma camiseta excelente. Eu posso dizer pra vocês que ela é 100% algodão. É uma malha ótima. Não é uma camiseta baratinha, daquelas que estraga em 3, 4 dias, que você lava a primeira vez e ela destrói. Não. É uma camiseta ótima. Sabe? É uma malha muito boa. E o tipo de impressão também não é aquela plástica, sabe? Que às vezes a gente vê aquelas camisetas que a estampa vai descascando, né? Ela é uma estampagem eletrônica mesmo, sabe? Tá na malha, na trama da camiseta. Então ela você pode lavar, quanto você quiser, que ela não vai gastar. É uma camiseta super boa, né? Então é na reserva INC, é um preço, não é aquele preço baratinho, mas também não é um preço caríssimo. É um preço de uma camiseta boa, né? É o preço de uma boa camiseta que vai durar por um tempo. Você não vai usar um mês e aposentar ela, virar pano de chão, como a gente fala em casa. Essa não, não dá. Ela é muito boa. Ela é ótima. Eu comprei uma pra mim, porque tô com uma aqui em casa, e ela é muito boa mesmo, é de uma malha muito boa. Vale a pena. Então é isso. Eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. A sua participação conosco, a sua disposição, né? De estar com a gente aqui. E eu acho fantástico, né? O seu perfil me conquistou, né? Por isso que eu já segui ali, já... Vamos fazer uma live, vamos combinar algumas coisas. Vamos falar sobre café. Porque é bacana demais, assim, ver essa interação, esse intuito seu com o perfil, né? De trazer cupom de desconto. Gente, olha, o café especial é legal. Dá pra gente melhorar a nossa experiência com o café. Então, muito obrigado pela sua disposição e estar aqui com a gente aí quase uma hora. Eu tava olhando aqui o relógio, quase uma hora. É, já tá dando uma hora. Obrigada a você, Tinha. Eu agradeço. Também agradeço muito você por trazer o meu perfil aqui para os seus seguidores, para conhecer, pela divulgação. Valeu. Eu sempre gosto muito de falar sobre café. Eu gosto de falar, né? Eu falo muito. Eu também. De café, então, melhor ainda. O melhor assunto. É verdade. É um bom bate-papo, né? Isso. Aos que estão conosco até agora, também quero agradecer vocês que estão aí participando conosco. Se ainda não seguem o perfil da Regina, segue o perfil dela aí. Se ainda não seguem o meu perfil, segue aí. Até na minha bio eu coloquei ali, mistura o café com um monte de coisa. O que eu gosto de fazer é inventar receita com café. É legal, né? É, então. Isso é bem legal. Eu gosto de misturar o café com um monte de coisa. Tanto que você falando de doce, né? Antes de entrar na live aqui, eu tava fazendo, testando uma receita de gelatina de café. Nossa! Daqui a pouco eu posto ela e vou ver se prestou. Tava ali, preparando. É, tanto que eu peguei no perfil do cafezista, né? Do Matheus. Eu vi essa receita ali. Falei, eu vou testar esse negócio. Vamos ver se esse negócio fica bom. Ele faz uma opção de receitas, né? Diferentes. É. Ele inventa um monte de coisa ali. Depois eu copio pra ver como é que ficou. É. É legal, né? Tem que fazer. Eu preciso fazer um brigadeiro de café, porque eu faço um brigadeiro de café e fica maravilhoso. Eu preciso postar. Vou fazer, vou postar fazendo. Fazer um vídeo dele. Eu postei. Eu postei esses dias e aí posto o seu aí que eu faço aqui também pra testar. Um brigadeiro esses dias de café. Postei até a receita dessa semana. Ficou muito bom. É bem bom, né? É bem gostoso. Tá joia. Eu sou fã de doce, né? Deu certo. É, e doce com café fica melhor ainda, né? Fica muito bom. Nossa, fantástico. A combinação é ótima. É verdade. Regina, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Serutinho. Obrigada, viu? Estamos aí. Tudo de bom pra você. Então, boa noite pra todos. Obrigada pela paciência de ficar aí ouvindo a gente falar. É verdade. Até a próxima. Até a próxima. Tá joia, então. Obrigada.